Beleza, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, que fope no Literamentos. Tirada hoje, a obra é maravilhosa, incrível, fantástica, O Guarani de José de Alencar. Nossa, simplesmente fantástico, é simplesmente maravilhoso, beleza? Vamos conhecer então essa história trágica, mostrando um romance maravilhoso de José de Alencar. Algumas das características, aqui jogo rápido. A epopeia da nacionalidade, da miscigenação. Esse livro foi publicado em folhetim, que são características rápidas. Então, cara, você vai lendo o livro e tem 54 capítulos, não é curtos, mas assim, um capítulo vai se encaixando no outro, cara. E aí sempre termina naquele momento mais dramático, assim, na novela, tá ligado? Aí você tá lendo assim, ah, você quer e pá, acabou. Aí você tem que comprar o jornal amanhã, você assistiu outro capítulo, velho, bombou horrores, cara. É a série da Netflix que você não assiste hoje, tá ligado? Então, tipo, cara, você fica com aquela vontade de ler, ler e tal, não sei o quê. E aí, publicado dessa forma, bombou, fez muito sucesso no Brasil e fora do Brasil também. E aí, cara, no final do ano, desse mesmo ano, foi publicado em livro, tá? O romance histórico, entre aspas. Por que histórico, entre aspas, cara? Porque para Alencar, esse livro é um romance histórico. Mas interessante isso, hein? Para um Alencar. Alencar, por quê? Porque tem um personagem histórico, um personagem verdadeiro. Assim como o Irassema também tinha. Irassema tinha lá o Poti, o índio Felipe Camarão e assim por diante. Então, tem um personagem real nessa história? Sim. Porém, cara, é um romance indianista. Então, é interessante que os vestibulares come bastante essa questão de ser um romance histórico, pelo Alencar, e indianista. Na rádio, em terceira pessoa, beleza, beleza. E interessante, entendeu? A Voz do Brasil, cara Essa ópera chamada O Guarani Foi feita por Carlos Gomes, cara Ele fez isso lá em Milão, na Itália Bombou, horror Então, lembra de 57 Ele leu, falou Nossa, que massa E no ano 70, 1870 Ele fez essa ópera que bombou E aí, hoje, inclusive, é a Voz do Brasil Algumas características interessantes Sobre o próprio Alencar Olha o que o Alencar disse, cara Alencar falou que no Guarani, o selvagem é um ideal E o escritor tenta poetizar Esse índio ideal Só que é interessante que muitos críticos falam Além da crítica clássica Tipo, ah, não tem negro na história A miscigenação só acontece entre branco e índio Blá, blá, blá Mas, cara, um dos pontos importantes É que o índio ideal para Alencar Ele é um vassalo, cara Ele serve aquela branca o tempo todo Então, o índio é um europeu Ele é Ele deseja ser cristão E assim por diante Então, o índio que não é idealizado O índio bandidão O índio do mal São os aimores Que são bárbaros, carniceiros Diabólicos e tal Então, eles são vilões Então, é interessante essa visão Sobre o Alencar Vamos começar essa história de uma vez Vamos lá Numa fortaleza no rio Paquequer Olha só aquela fortaleza lá Nesse rio Paquequer Que hoje está mais ou menos assim Mas, enfim, não é o meu caso Triste, né? Bad Vamos que vamos Tirada O Dom Antônio de Maris Esse personagem existiu de verdade Lutou com o Mendessá Interessante O livro é de 1857 E relata uma história de 1600 Essa história aconteceu de verdade? Não, né, cara? Relaxa Mas, temos aí O personagem real Esse personagem Que fundou Colônias do Rio de Janeiro Lutou bravamente Com o Mendessá Expulsão Batalhou contra a Índia E assim por diante E aí, cara Quando rolou A União Ibérica Em 1600 Esse cara O Dom Antônio Pegou a sua espada Guardou Não quero mais saber Eu não luto para rei espanhol Então, eu vou me aposentar Pegou o seu castelo Que a gente acabou de ver A imagem dele lá Bem faceiro O castelo do Rio Paquiquér Lá e tal A sua fortaleza E foi morar lá Bem faceiro Beleza? Tranquilinho? De boas? Como diz que ele morava, cara? A Dona Laureana Sua esposa ali, está Uma mulher cabeçuda Cabeçuda no sentido De ser bem preconceituosa Com relação a índio, beleza? O Dom Diogo O filho dele, né? Que era meio impulsivo E tal Mas era um bom rapaz Vocês vão ver Que ele fez uma besteirona Bem grande aí Durante essa história A Cecília A nossa branca Italizada Maravilhosa Nossa, loira Cara, o Carly gasta Tipo, às vezes Umas duas páginas Só para falar Da beleza Dela dormindo, cara Para você ter uma base, tá? E a Isabel Sobrinha do Dom Antônio Já dou spoiler aqui Na verdade, cara Ela era Filha De Dom Antônio Com uma índia, cara Ah, já agora Então, essa mulher A Isabel Ela era tratada Como se fosse Uma sobrinha Que ele cuidava De coração Beleza? Mas todo mundo Já desconfiava ali Que ela era Na verdade Filha dele, tá? E ela Por ser Mestiça Era maltratada Era assim Desdenhada Principalmente Pela madrasta Que daí No caso Era a tia A dona Lauriana Beleza? E tinha também O Iris Que é um escudeiro Que como O castelo Tinha disciplina Meio militar Isso é interessante O castelo Representa um feudo Aqui no Brasil Cara Um feudo Onde os pobres Iriam Em ataque de índios E enfim Era um fortaleza Um castelo Que nós tínhamos Em pleno 1600 Aqui no Brasil Beleza? Para esse castelo Também Iam certos Bandeirantes Que a procura De riquezas Paravam lá Serviam Ao Fidalgo E assim por diante Beleza? Pois bem Desses Bandeirantes Nós temos Álvaro de Sá Tá ali com o bigodono E o Loredano O esqueleto Que é um dos vilões Dessa história Vamos saber daqui a pouquinho Enquanto os bandeirantes Estavam caminhando Rumo Ao nosso castelo Eles encontraram Um índio Com uma onça Cara Um índio lutando Com uma onça Ó, velho Bem louco E cara Quando o Loredano Viu isso Ele falou assim Cara, eu vou ajudar Esse índio Tá ligado? Pegou a arma dele Mirou na cabeça Do índio Mirou na cabeça Da onça E tal E o índio Pegou É minha É minha Aqui é Matador de onça É minha É minha Não quero nem saber O italiano Falou assim Se vire Se vire Cara Acredite Que houve uma luta Beleza? E o índio Peri Conseguiu Amarrar A onça Cara Ele não matou A onça Ele pegou A onça Amarrou E começou A carregar Nas costas Que isso Cara Por que ele Estava fazendo isso? Vé Já vamos descobrir Cecília Está triste A Ceci A Ceci Está triste Por causa Do Peri Por que? Não sabemos Não sabemos Não sabemos A Isabel E o Peri Se odeiam Porque a Isabel Não tem um perfil De ser muito dita e boa E a Isabel Odiava o Peri Porque o Peri Lembrava A sua cor A sua Mestiça A sua Forma mestiça Assim por diante Então ela não gostava Do nosso amigo Peri Beleza? E aí vai A Ceci A Isabel Tem essa pilha De são irmãs De mentirinha Blá 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 E os bandeirantes Chegam Beleza? Cara Enquanto os bandeirantes Estavam entrando O Fidalgo Dom Antônio Conversava com o Escudeiro Dizendo que O meu filho é um jaguara O que ele fez Me tem perdão O que o filho dele fez O filho dele matou Uma índia E olha a postura Do pai Com relação A isso Olha só Os selvagens Não podem ser Tratados assim Os selvagens São maravilhosos São perfeitos Idealizados Blá blá E tal Uma pessoa Meu filho Não vou desculpar Jamais Por ter feito isso Aí o Escudeiro Falou assim Cara Eu acho que ele fez isso Por causa da criação Da tua esposa Tua esposa Fala que os índios São selvagens E tudo mais Então ele acabou Fazendo essa besteira Não cara Minha mulher Sem comentários Então enquanto eles Estavam conversando Os bandeirantes Entraram Em especial O Álvaro Já tem uma queda Por Ceci E a Isabel Por sua vez Tem uma queda Por Álvaro Nós temos aí Um problema sério Beleza Então vamos lá A Ceci Estava juntando Peri E a Ceci Ceci e Cecília Se afaixando Era amada Por Álvaro Que por sua vez Era amado Por Tereza Então temos um problemão Eles voltaram Isabel Estava contando Os dias Da volta Do seu amado Mas vamos que vamos Aqui é interessante Mostra um pouco Da relação deles A noite Olha só Como é solene Grave No meio Das nossas matas A hora Do crepúsculo Em que a natureza Se ajoelha Perante o seu Criador Então nós Também nos ajoelhamos Fazemos uma Maria Todo mundo ali Na hora de ir embora A Cecília Beija o pai Beija a mão da mãe A Isabel Beija a mão Do pai Do tio E a tia Só faz um Suma Daí Minha Tá ligado Então tipo Cara É interessante Bandeirantes Interessante essa relação Beleza Mas vamos seguir Vamos seguir Então os bandeirantes No meio dessa roda De conversa E oração Depois tal Não sei o que Contaram pro Fidalgo Sobre o Peri Falou Cara Vim de louco Foi dar uma onça Sozinha E tal E a Ceci Fica triste Chega a chorar Porque ela sabe Que é culpa dela Tá Que isso Gente A Ceci Pediu para Peri Uma onça Viva Ela pediu um tigre Vai tomar as óias Vai achar um tigre Aqui na África América do Sul Não é cavalo Então ela pediu Uma onça viva Para o Peri E o Peri Falou assim Tá bom Vou buscar Olha que vassal Olha que vassal Ele foi buscar Para a loira Que queria ver Uma onça viva E ele foi até A onça Trazer a onça viva Para cá Então ela acaba chorando Depois e tal O Álvaro Trouxe um presente Para ela Ela Ai não te pediu nada Não sei o que Não sei o que Então ela está meio Ela é bem insuportável Já vão se acostumando E aí cara Peri volta Peri volta O Peri morava Numa casinha de sapé Bem junto ali Do castelo Tá ligado E aí cara Aconteceu uma coisa Interessante Os bandeirantes Estavam bebendo A noite Coisa de tal Beleza Beleza Quando de repente O Loredano Esqueleto Lá Ele viu O Álvaro Escalando O muro A parede Lá Tá ligado Para deixar um presente Na janela Da Ceci Cara Velho A casa é uma fortaleza Já falamos isso E tal Mas o quarto De Ceci Cara Ficava junto Num fosso Se o Álvaro Caísta Ele estava morto Naquele fosso Tinha cobra Tinha aranha Tinha dinossauro Sei lá o que Mas enfim Ele subiu Escalou aquilo ali Deixou o presentinho E ó Vazou né Velho Que nem uma miranha E quem é que viu isso O italiano Cara O italiano Falou assim Ah é O que o italiano fez Pegou Subiu lá Tá ligado E pegou o presentinho Cara E ó Jogou no fosso Jogou no fosso Tá ligado Por que o italiano fez isso Ativim O italiano também Tá apaixonado Pela Ceci Né Nossa E quem é que viu Essas duas cenas Hã Gente O Peri Cara O Peri Estava só olhando Assim Pô E olha Esses dois Aí o Peri Já se ligou Pô Os dois gostam dela Né Cara Vou ter que dar um jeito Nisso Tá ligado O Peri Vocês vão ver Que é tipo Batman Onde você nem imagina Ele tá lá Olhando Tá ligado Tipo O Surtro da escuridão Das trevas Vamos continuar Vamos continuar Gente O que vai acontecer Agora O que o Peri Vai fazer Bem Você só vai saber Depois do conselho Do He-Man Qual o conselho do He-Man Inscreva no canal Deixe teu like Agora Por favor Parceria E vamos que vamos Bem De manhã Ceci falou Que tá zangada Com o Peri Porque o Peri É malvado Blá blá E ele falou assim Cara Mas eu trouxe a onça Tá ali No quintal Ela Não Mas por que você trouxe a onça Seu louco Ele Não Eu trouxe aqui a onça Porque você queria ver Ela Ai por favor Se eu quiser ver o passarinho Você vai pegar Ele Vou E se eu quiser Que você pegue um dinossauro Ele Vou E se eu quiser Que você pegue aquela nuvem Peri morre E no céu Traz a nuvem pra você Nossa Cara Ai Que vergonha alheia Vergonha alheia Desse índio Mas enfim Vamos que vamos Vamos que vamos Tirada Então E a onça Tá As duas foram tomar banho A Isabel E a Ceci No Rio E Peri vai de guarda Tá ligado Vai de guarda Tá ligado E a onça Deixaram no quintal Largada Tá ligado Vamos descobrir O que aconteceu que tá onça Tá Dois índios Aproximam-se E disparam Duas flechas Contra a Ceci Tá ligado Pô Ceci tá no banho Beleza A Isabel Não tá no banho Porca Apesar de ser uma índia E de repente Apareceram dois índios Na mata E ó Atiraram duas flechas As flechas Ó O que aconteceu Estilo Guarda-costas Tá ligado O Peri Se jogou Na frente Das flechas Uma flecha Acertou O ombro Do Peri E a outra Acertou o cabelo Mas Cara Tá igual meu cabelo Tá desgraça O cabelo Do Peri Desviou a flecha Que ia acertar a Ceci Olha o cabelo Do índio Meu chapéu Que desgraça Tá louco De forte Pois bem O Peri Ao cair Com a flechada Ele tirou Duas pistolas Tá ligado Que ele tinha ganhado Da Ceci E deu dois Headshot Double kill Na cabeça Headshot É lógico Na cabeça Dos índios Peri cai Com aquela flechada Tira a flechada Já vai lá Pega uma Uma seiva Já coloca ali Já seco Curativo E tal E de repente Peri Viu uma índia Vendo tudo aquilo Ela se esconde E sai correndo Na mata Peri sai atrás Dessa índia Quem era essa índia Não sabemos Quem eram esses índios Não sabemos Pois bem A dona Laureana Vê cara A onça No quintal E fica louca Tá ligado Véio Imagina você acorda E você de repente Uma onça No teu quintal Lá Véio Resumindo Depois dessa confusão Toda A Laureana Ficou louca Quando ela se viu E se vê o índio retardado Trouxe uma onça Aqui no quintal Blá 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 Então uma onça solta Ele chegou Descarregou ali A onça Tá beleza Então pra encurtar a conversa Bem rapidão aqui A Laureana Exigiu que O Dom Antônio Expulsasse Esse índio da casa Não quero mais Esse índio aqui Aí o Dom Antônio Falou assim Cara Não aguento mais A mulher Eu vou ter que fazer O que ela pediu E acabou Por que ela é tão preconceituosa Interessantíssima a posição Da Lenkar Devemos porém dizer Que não era por mal O coração Que ela pensava assim Então a pessoa Não é preconceituosa Porque tem o mal O coração Ela é preconceituosa Porque tem prejuízo De educação Olha que interessante Isso cara Fantástico 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 Momento flashback Vou ter que voltar na história Quem é Essa índia Que foi Assassinada Pelo Dom Diogo Pois bem Tínhamos uma índia Bela Maravilhosa Perfeita Andando na mata Dom Diogo Estava caçando Ao virar Num passarinho Cara Ele acertou Essa índia Linda Maravilhosa Pois bem Claro Que Quando aconteceu isso O Peri viu O Peri está nas matas O Batman Ele viu e tal E falou assim Diogo Corre Diogo Não Mas por que Foi sem querer Cara Corre Por que Porque os aimorés Vão se vingar Vai dar ruim Essa morte Que você fez Aí Ele Cara Mas foi sem querer Ele falou Não tem sem querer Só corre Velho O Peri estava certo E quem eram Esses dois índios Cara Esses dois índios Que atacaram o Ceci Eles pensaram Em atacar a Ceci Como vingança Vingança do que De mataram Uma das nossas Então Isso é justo Matarmos uma de vocês Simples assim Tá ligado Então Quando O Peri Entrou Na frente das flechas E saiu a caça Daquela índia Ele sabia Que Cara Não rolou O olho por olho Dente por dente Então O que vai acontecer A tribo inteira Vai atacar A nossa Tribo inteira Digamos De brancos Aqui Então Resumindo Vai ter uma guerra Cara Isso é Certo Bem Os selvagens Então Encontraram o corpo Da filha Já se prepararam Para a guerra Vai acontecer Um fight Como eu falei Para vocês E Estão todo mundo Se preparando Os aimorés Estão se preparando Para essa guerra Contra a tribo Dos brancos Nisso Esses três personagens Bento Rui E Loredano Três bandeirantes Estão conversando Numa mata Próximo dali E o italiano Vem com uma história Que ele tinha um mapa De um tesouro Que ia cobrir As ruas de Lisboa De tanto ouro Para não sei o que Que ele tinha roubado Esse mapa E aí combinaram De roubar Seguir esse mapa Pegar esse ouro E ainda por cima Exterminar A família Da Da Ceci E claro Loredano ficaria com a Ceci No final dessa história Quem ouviu isso? Não sei Alguém ouviu E falou atrás das matas Assim ó Traidores Mais um flashback Então você acostuma Que o livro é assim mesmo Não é igual novela Pois bem Eis que rola uma tempestade Numa casa de pouso Assim por diante De bandeirantes e tal E aí nós tínhamos O Frei Ângelo de Luca Um Frei missionário Que pregava aos índios E tal Estava lá E nessa espelunca Nessa casa E tal Surgiu um tal De Fernão Aires Um cara terrível Um cara sanguinário Trágico E esse Fernão Aires Estava meio que Amaldiçoando um deus E tal Quando bateu um raio O raio acertou uma árvore Acertou em cheio O peito dele E ele estava Para morrer Cara Tá ligado Foi então Foi então Que ele pediu Para esse Frei Falou assim Frei eu vou morrer Eu preciso confessar Meus pecados Me dar extremunção Deu Frei Claro cara Com certeza Que pecado Que você tem Cara é o seguinte Eu Fui recebido Pelo meu irmão E a sua esposa Esse meu irmão Esse meu amigo E tal Não sei o que Ele e a sua mulher Me acolheram bem E tal E ele disse Que tinha esse mapa Que ele tinha roubado De alguém lá Importante O Roberto Dias Tem toda uma história Que eu não vou contar É muito louco E aí O que eu fiz Cara Eu matei O meu amigo Roubei o mapa Deixei a mulher dele Não estou nem aí Com a mulher dele E saí agora Para conseguir essas coisas Esse mapa Me indica O local Onde tem muito ouro Esse é o segredo Cara Então o Frei Falou assim Cara O que eu faço Ele falou assim Frei Eu estou morrendo Eu quero que você Pegue esse mapa Aqui Esse segredo E entregue para a mulher Que eu roubei Para que ela Consiga todo esse ouro O Frei Não cara Certeza Consuma Pode morrer Sossegado Que eu faço isso Pois bem O Frei O índio Sai Atrás do ouro Com o mapa na mão Cinco meses Após O Frei Encontrado morto Junto com o índio Cara Trágico Trágico Pois bem Ele foi enterrado Foi Meio que canonizado Como um santo Pela igreja católica Por ter feito As missões Ter morrido Nas missões Só que vou dar um spoiler Forte Este Frei Era na verdade O italiano Cara Tá Já vou dar um spoiler forte Esse Frei Matou um qualquer Enterrou junto com o índio Velaram como se fosse O Frei Só que ele Cara Tava com esse mapa Na mão Ele falou assim Cara Eu quero pegar Esse ouro Pra mim E a partir de hoje Me chamo Loredano O italiano Tá certo Ninguém nunca Suspeitou Que o Loredano Falasse tão bem O português O italiano Falasse tão bem O português Mas vamos embora Bem Da onde que surgiu Peri e Ceci Então vou adiantar Que Peri Salvou a Ceci Muito tempo atrás Ele foi recebido Na casa Por ter salvo A Ceci E ele salvou a Ceci Umas 50 vezes Então vou continuar Por que que ele chama A Cecília de Ceci Porque Ceci Interessante né Ele chamava de Yara Que quer dizer Senhora Em tupi E tal E ele chamava também A Cecília de Ceci Ceci quer dizer Aquilo que me dói Aquilo que me magoa Então tipo a Cecília Falou assim Cara Eu sou mesmo É cara Normal né Normal Enfim Vamos seguir Vamos seguir Cara O que aconteceu O italiano Desconfiou Que o cara Que disse Traidores Na mata Fosse Álvaro Porque Álvaro Estava ali por perto Então o italiano Desafiou o Álvaro Para um duelo Cara Os dois vão Para o duelo E o italiano Num golpe safado De arrumar a cinta Fazer alguma coisa ali Ele ia matar O Álvaro Pelas costas Pilantrão Pilantrão E quando ele pegou a arma Ia atirar pelas costas De Álvaro Eis que Peri Surge da mata E bate em Loredano Tá ligado E ia matar O italiano ali Tá ligado Álvaro impediu Que acontecesse Essa morte Véi Você fica assim Tipo Pô De onde que esse Peri Tá em todos os lugares Vamos ver Vamos lá Bem Isabel confessa Para a Ceci Que está Apaixonado Por Álvaro Tá E Ceci Então Ah interessante Esqueci no detalhe O Peri Por ter salvado A vida de Álvaro Álvaro falou assim Cara Mas por que você salvou Minha vida Aí o Peri Falou assim Cara Eu salvei tua vida Porque você Ama a minha senhora E eu tenho certeza Que você vai cuidar Muito bem dela Tá Então O Peri Gosta que cuidem Bem dela Por isso o Peri Salvou você Nossa Que idiota Cara E o mais idiota É o seguinte O Peri Foi até a casa Escalou lá Que ela é muro Tá ligado Desceu até o fosso Enfrentou animais Terríveis Cobras Aranhas E não sei o que E pegou o bracelete O presente Que Álvaro Deu Para A Ceci Ele chegou Todo mordido De bicho E tal Pegou e entregou Para Ceci E falou assim Ó O Álvaro Quer te dar isso aqui De presente É muito É muito retornardado O Peri O Peri é apaixonado Pela Ceci Mas ele usa A trata Ele como se fosse Uma Uma Suzerana Ele é um vassalo Apenas Bem A Isabel Por ter Falado Para a irmã Que gosta Do Álvaro A irmã Meio que baixou Falou assim Ó Não quero mais saber De ser Álvaro E tal Beleza E vamos seguir Vamos seguir Bem O Fidalgo Meio que expulsa O filho Porque o filho Tinha feito aquele assassinato E assim por diante Só que Nesse inteirinho Cara Eis que surge Uma ideia Do italiano Qual foi a ideia? A noite Ele escalou O prédio Mais uma vez E tal Beleza O castelo Chegou lá Ele ia sequestrar A menina Pegou a Ceci No colo Tá ligado? Ia pegar a Ceci No colo Quando ele foi Para pegar Eis que uma flecha Telenguiada Da casa Do índio Acertou A mão Do italiano Tá ligado? Rola um fight Tá? Nisso O italiano Desce Bem louco Faz um levante Dos bandeirantes Contra O Peri Falando Sim Esse selvagem Me atacou Esse selvagem Tem que ser exterminado Temos que matar Essas selvagens Então os caras Se levantam Todo mundo Contra Peri Tá ligado? E o Peri Só defendeu A sua amada Nisso Uma chuva de flechas Surge no castelo Quem que tá Defendendo flechas? Os aimores Os aimores Chegaram Então essa batalha Interna E cessou Pra eles poderem Se defender Dos aimores Cara No meio Desse fight Peri Fala assim Hoje Todos eles Vão morrer Cara Ele vai matar Todos? Vamos lá Bem Pois bem Os aimores Preparando flechas Inflamáveis Pra incendiar O castelo Tá ligado? Eis que Peri Surge no meio Dos aimores E começa Matando um Matando outro Matando outro Vai fazendo Uma pilha De corpos Tá ligado? O Peri Vai matar A tribo inteira Tá louco? Então o cacique Falou assim Qual é meu irmão? Você tá louco? O que que tá Pensando aqui? Gente O que aconteceu? O Peri Desafiou o cacique O Peri Estava ganhando Do cacique Na luta Só que no final O Peri Se entrega Pro cacique Por quê? Porque ele Deseja ser Comido Ele se sacrificaria Em troca Da sua amada Ah, véi Tá louco O Peri Queria ser Comido Em troca Da sua amada Sim E quando os índios Viram que esse índio Matou quase Que a tribo Em toda A tribo toda Quase matou O cacique Falou assim Véio Vamos comer Esse índio Agora Que isso Gente Que isso Que louco Pois bem Vou dar um spoiler Aqui Véio Por que o Peri Queria ser Comido? Porque o Peri Ele levou Um cogumelinho Veneno Lá Jogou Nas bebidas Dos índios Tá ligado? E ainda Ele guardou Um cogumelinho Ali ó Pra ele Comer Esse cogumelo Cara Então Quando os índios Fossem comê-lo Os índios Se envenenariam Então Seu sacrifício Seria um sacrifício Pra matar Todos Aimores Olha que Ideia De louco Pois bem Pois bem Vamos acelerar Aqui Então os índios Começaram a beber Fazer a festa E tal 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 Beleza O cacique Lutou contra Peri Já temos E tal Só que Esse plano Do Peri Foi Não deu certo Por que? Porque enquanto Estavam preparando A comida Tá ligado? O Álvaro Surge E metralha O cacique E rola um fight Ali O Álvaro E mais alguns homens E o Álvaro Fala assim Peri A tua senhora Te chama Venha E Peri Falou Não Eu quero ser Comido Tá louco? Rapaz Ele veio pra te salvar Vamos Não Eu quero ser Comido E pronto Véio Vamos seguir Vamos seguir Deixa esse cara Não O Peri Resolveu Seguir Álvaro Ou melhor Peri Resolveu Voltar Para A Cicita Braba Com o Peri Por ele ter feito Essa loucura Peri Já tinha Comido O cogumelinho Do mal Ali E tal Ele foi Pegou Umas ervas Que Comeu Ali Para salvar E assim Por diante Infelizmente Alguns índios Morreram Porque Comeram Tomaram Aquela bebida Com veneno E assim Por diante E aí Surge uma situação Interessante O Loredano Juntou Alguns bandeirantes Para atacar A casa Matar Todo mundo Fugir Com a Ceci E aí Os índios Deixariam Eles em paz Então foi bem Com acordo Na traição Bem trágico Beleza O Fidalgo Pensa em sacrificar Ele acaba Acertando O italiano E esse italiano É amarrado A um poste Tira O seu cinto O mapa E fala assim Véio Você vai morrer Aqui E nós Vamos pegar O ouro Que você tanto Almeja Cara É o filho Italiano Sim É o filho Italiano Pois bem Nessa noite O nosso amigo Fidalgo Olhou Aquela calmaria Os índios Tinham sossegado Alguns morreram Peri Peri Estava de volta Italiano Estava morto Só que essa calmaria É aquela que aproxima Uma tempestade Então Olha o que esse pai Vai fazer Cara Véio O Álvaro morreu No fight Peri Traz O Álvaro morto Cecília Chora Um pouquinho Tá Isabel Se acaba De chorar Isabel Rola Horrores Cara Pega o corpo Do Álvaro Seu amado Leva até o quarto Começa a fazer Um ritual Muito louco Beleza Ela conversa Alguma coisa Com o peri Que eu não sei O que é E por fim Ela dá O último beijo De amor No Álvaro Que já estava morto Mas depois Esse beijo Álvaro Diz Isabel Absurdão Pode parar Foi o último beijo Do amor verdadeiro Que salvou a vida Do nosso amigo Álvaro Não Cara A menina Tomou o cogumelo Lucinógeno Cara E ela Estava morrendo Achando que Álvaro Estava vivendo Cara Isabel Não suportou Morrer Sem o seu amado Cara E ela se mata Cara Quando o peri Conta isso Pro Pro pai Da família Foi muito triste O pai da família Teve uma ideia Olha a ideia Ele preparou Um drink Diferente Lucinógeno E tal E dá pra Cecília Tomar E Cecília Toma E morre O senhor Não faz sentido Ele matou A própria filha E depois Tenta coisa Calma Calma O que ele fez Cara O que você fez Ele Cara Eu fiz Algo Simples Eu dei Um sonífero Pra minha filha Pra todo mundo Aqui Menos pra mim Porque eu Vou ver a morte É justo E é digno Que a gente morra Em combate Com os índios E aí Ele abriu A janela No quarto E o que Estava vindo Setas Flechas Incendiárias Que loucura Que doideira Os aimores Voltaram Sim E o chefe Da casa Queria ser morto Por aquilo Gente Então Peri Implora Pela vida Por favor Deixa eu salvar Ela Deixa eu salvar Ela Ele falou Cara Se você fosse Cristão Eu até deixaria Ele Por favor Deixa eu salvar Ela E aí O que aconteceu Cara O pai Disse assim Peri Quando o homem Está para morrer Ele pode Tornar alguém Cristão Então Ser Cristão E aí Transformou Peri Em cristão Peri Salva A sua amada Ele É uma fuga Alucinante Palmeira Pega uma canoa Para não sei o que E nisso O castelo Pegando fogo Morrendo Com a desgraça E quando ele Olha para trás A fumaça No castelo É a sombra Do Loredano Que loucura Pois bem Vamos terminar Essa história Estamos no finalzinho Estamos terminando Estamos terminando Peri Pega a canoa Vaza embora Acorda a Ceci Ceci fala assim Cara Mas por que você Me tirou do meu pai Eu tinha que morrer Com ele Ele foi teu pai Que pediu E tal Ela puxa Ele contou Que virou cristão E ela Ai obrigada Nossa Como eu queria isso Por que Ceci queria Que Peri Fosse cristão Interessante Então é interessante Que nessa viagem Enquanto Peri Dorme Cara Ceci fica Contemplando O índio E parece que Está apaixonada Cara Cara Isso Ah interessante Ela falou assim Eu poderia morrer Por você Por você Também Peri Eu poderia Viver nessas matas Porque eu sou do Brasil E o Brasil É o país ideal Blá 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 Você sabe que o romantismo Tem essa idealização É uma literatura Pós independência Então precisamos Do herói Precisamos De uma nação E assim por diante Então Cara Eu acho que o livro Poderia ter terminado aí Tá Mas não Temos continuação Tá Então último slide Vai Nisso cara O que aconteceu Eles estavam na canoa Me fazeram Quando uma onda Gigante surgiu Segundo Peri Uma cobra gigante Se mexeu embaixo Da terra Tá ligado E as águas Se movimentaram Começou como se fosse Um dilúvio O que então Fez O nosso índio O índio E a sua amada Se amarraram Digamos Numa palmeira Extremamente alta Em cima da montanha E essa água Tipo dilúvio Começou a lavar Levar tudo embora Então nesse momento De desespero O cara O que que Peri fez? Puxou com a sua própria mão E arrancou a palmeira Do chão Com raiz E tudo E ele E sua amada Surfaram Pela palmeira Por entre as ondas Cara E aí Indo em direção Ao horizonte Os dois amantes Vão embora Cara E assim termina O Guarani De José de Alencar Que história Viagem Que história Maluca Espero que você tenha gostado Por favor Deixe um like Se gostou E já era Muito obrigado Pela sua atenção E até nosso próximo encontro Super pedido Tchau Tchau Povo Tchau 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 Tchau